Oi gente, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, no original Annie Hall, marcou a passagem de Woody Allen, de cômico, humorista, para um autor completo e mais maduro. Foi uma virada em sua carreira, que até então seguiu uma divertida linha pastelão, com longas como Bananas e um assaltante bem trapalhão. Allen é Alvy Singer, comediante brilhante de Manhattan, que não sabe conduzir suas relações amorosas. A vida romântica que ele leva é uma piada da qual ele não acha a menor graça. Quando Alvy conhece a Annie Hall do título, o papel de Diane Keaton, vê suas inseguranças sabotarem o que parecesse um relacionamento perfeito. E olhe que Annie é uma aspirante à cantora, que também tem uma baixa autoestima. A ideia original de Woody Allen era propor uma visão moderna das comédias sofisticadas de Spencer Tracy e Katherine Hepburn, dos anos 30. Depois ele pensou em apresentar uma história cômica que se passa na cabeça de seu personagem. O Alvy Singer faria uma retrospectiva de outros casamentos e amores de infância. Tudo isso está em Noivo Neurótico Noiva Nervosa, mas ele optou por concentrar a atenção no romance entre Alvy e Annie. Por mais que Allen diga que o filme não é autobiográfico, ator e personagem têm muita coisa em comum. E Diane Keaton, em vários aspectos, é a própria Annie Hall. Inclusive, seu nome de batismo é Diane Hall. Aliás, o título do filme seria Anedonia, que é a incapacidade de ter prazer. Só decidiram que iam batizar o longa como Annie Hall, três semanas antes da estreia, em 1987. Noivo Neurótico Noiva Nervosa ganhou quatro Oscars. Melhor filme, atriz para Keaton, diretor e roteiro original, prêmio que Allen dividiu com seu colaborador Marshall Brickman. Woody só não recebeu os Oscars pessoalmente, porque às segundas-feiras ele tem um compromisso inadiável. Se apresentar como a banda de jazz tradicional, tocando clarinete. Ótima sessão e até a próxima.